Hora de Uber e, é claro, eu comecei o programa falando que eu estou vestindo Uber hoje. Gente, batem no meu casaco vestido. Eu sou suspeita do que eu acho lindo. Olha que eu já recebi de elogios hoje. Ai, que coisa boa. Levantei até minha autoestima com ele. Então a gente compra aqui na Uber e fica com a autoestima lá em cima. Não, mas ele é super chique. Não, ele é chique. Clássico, eu acho esse vestido lindo. Ó, brincos também da Uber, ó. Esse a gente tem outras cores. Que tem de várias cores. A gente quer também mostrar o dela. Ah, sim. Não, como é que a gente vai passar sem mostrar o teu look? Tu gostou, amiga. Eu amei, eu não gostei. Eu achei assim, olha aqui, gente. Isso aqui eu acho tão bonitinho, né, Carmi? Lindo, tudo Uber, gente? É. Isso é pra mostrar assim, ó, que a Uber, se o tamanho, por exemplo, 44, que é o menor que vocês trabalham, não ficar bem na gente, às vezes as gurias têm como encomendar uma peça menor. É, às vezes dá pra encomendar. Que linda. Mas eu vou começar mostrando roupinha pra todo dia pra vocês. Maravilhosa essa blusa. Olha essa blusa que bonita. Essa aqui chegou essa semana. Eu adoro o Marinho com esse terroso. Eu também acho lindo. E tu viu que bonita essa manga? Adorei. Eu achei linda. Tá? E aqui atrás ela é, ó, bem assim. Muito linda. E a gente pegou essa calça. Eu acho... Bem cor de tijolo, né? Não. E, Carmi, essa calça, olha o que tem. Não, essa calça tá incrível. Ela é um suede, tecido, assim, super super macia. Essa aqui a gente tem em verde também, que é um tom maravilhoso. Tá? Tá. Ai, já vi o casaco aí, xadrez. Olha esse casaco aqui. Por que tu mostra, minha? Eu amo isso aqui. Olha esse casaco. Olha que casaco lindo. Que lindo. Ele é um 46. Esse aqui é a peça única. Ele parece uma flanelinha, sabe? Olha que casaco maravilhoso. Ai, eu achei que é. E pra descomportar um pouquinho, que ele é um blazer bem certinho. Não, a calça tá incrível. Essa calça dele é ludo aqui, que é bem... Sim, tipo pijama, mas é uma coisa... Olha que linda. Mais reta, linda. Ela tem, ó, essa listra lateral aqui. Que é mais certa. Olha que lindo, gente. Olha que bonita. Eu acho que dá uma... Ai, que conjunto bom. Ai, eu acho. Olha que lindo. Olha aqui. Aqui é uma roupa bem claçuda, bem claçada. Aquelas profissionais de K.R., mas olha que lindo. É um terno sempre. É um terno, né? É um terno. E olha esse lenço que fecha aqui. Não. Esse lenço, não é essa manta do que isso aqui. Elas não arrasam. Olha só a carne, que lindo isso aqui. Não, e o bacana é que um terno, tu pode usar ele. Tu usa ele com escapã, se tu quiser, tu dobra a bainha, bota um terno, uma camiseta e fica super estiloso. Eu acho uma roupa que tu tem anos no roteiro. Olha esse... Olha esse... Não, o que é isso aqui, gente? Agora tem duas opções, né? Olha que lindo. Olha que lindo. Tem a saia e tem a pantacorso. Olha que lindo. Que conjunto maravilhoso. Maravilhoso, né? E tu viu que cor maravilhosa. Não, eu amo verde. Eu sou seita pra falar. E botamos o lenço aqui pra vocês saberem que a gente tem acessórios assim. E que o lenço, ele é um acessório super importante. Super bonito. E tá super em alta de novo, não é? Eu acho muito chique. Eu também, eu acho que o lenço deixa a gente assim, ó, sofisticada de uma hora pra outra. É, eu também acho. Olha esse casaquinho chanel, só que seguindo a tendência, né? Fazendo uns blazers mais compridos. Ai, olha que amor. Olha que graça. Muito lindo esse casamento. E é bem fininho. Olha que lindo. Vocês viram? Tem solução pra tudo. Olha só, isso aqui pra vocês viajarem, acho isso máximo. Isso é quase um corta-vento, né? Exatamente. Olha que lindo. E olha aqui. Muito legal. Eu acho ele chiquérrimo, porque ele é bem sequinho. Não, e tu pode usar até ele, só ele, você fala. Exatamente. Ele tem um bolsinho aqui, ó. Ele tem bolso. Muito lindo. Basicão. Botamos esse lenço aqui maravilhoso, que eu acho chiquérrimo. E aqui temos uma calça que se... Olha aqui que show. Pensaram que não tinha complemento. Olha aqui que lindo esse aqui. É o mesmo. É o mesmo também. Num rosinha, nem bebê. Daí com esse lenço, cara, olha. Eu adoro essas cores, né, Carmen? E aqui pra completar a gente... Com cinza. Com rosinha com cinza. Ai, eu acho tão chique. Acho tão caro de rico isso. Traz logo o rosa. E a gente... Esse casaco, o linha A. Olha que lindo esse casaco. O que é isso aqui? Isso aqui maravilhoso. Não, e pra usar com um tubinho sequinho por baixo, só ele fechadinho? Ah, eu usaria só ele. Meu Deus. Só ele numa boa. Acabou. Agora ela acabou comigo. Ela acabou comigo. Olha que casaco. Lindo dela. Gente, isso aqui e muito mais a gente encontra aqui na Uber. E além disso, a gente encontra um atendimento incrível. Uma consultoria maravilhosa. Porque as meninas ensinam a gente a tirar muitos lucros de uma mesma peça. E as peças são de super qualidade. A Uber veste do 44 ao 54. Mas a gente não precisa ficar triste porque tem peças que servem em pessoas que usam tamanhos menores. E as gurias, algumas, elas têm possibilidade de conseguir. A Uber fica aqui na 24 de outubro do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. A Uber fica aqui na 24 de outubro do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. E aí